Uma técnica milenar de massagem está conquistando mais adeptos aqui em Goiânia. A repórter Camila Teixeira explica os benefícios do tratamento. A música lenta e o ambiente escuro, a meia-luz, preparam o corpo e a mente para o relaxamento, que somado aos movimentos firmes e coordenados das mãos, ajudam a reativar as energias físicas e psíquicas. Os óleos terapêuticos à base de ervas medicinais complementam o trabalho de revitalizar os tecidos do corpo. Criada há mais de 5 mil anos na Índia, a massagem ayurvédica é conhecida como a mais antiga técnica de massagem natural. Sem contraindicação, ela tem sido utilizada como tratamento alternativo para diversas doenças como fibromialgia, dores na coluna, ansiedade e estresse. É o que explica a professora e massoterapeuta Simone Garuda. Não é uma simples massagem, é uma sessão que dura uma hora e meia. E nesse trabalho a gente costuma trabalhar o corpo físico, o corpo energético, emocional e espiritual dos nossos clientes. Acostumada a cuidar do corpo das outras pessoas, a fisioterapeuta Maria Paula buscou a massagem ayurvédica como terapia para a mente e corpo. É uma busca de também a gente estar bem, de bem, com o corpo, com tudo, com a energia, para cuidar do outro, né? Porque a gente, enquanto fisioterapeuta, acaba sempre cuidando do terceiro e a gente não pode deixar de se cuidar. A Arlene experimentou a massagem pela primeira vez. Ela aproveitou a clínica social. Com o valor mais acessível por sessão, a dola pôde conhecer a técnica indiana. Acaba que no dia a dia a gente, às vezes, não tem nem esse tempo, né? De parar e cuidar de si, né? Dessa paradinha, né? Então, a massagem, ela vem justamente fazer isso. A intenção da massoterapeuta é difundir a técnica milenar para mais pessoas. A ayurveda é o conhecimento da vida. Então, a gente pode tratar a pessoa em todos os aspectos, né? O corpo físico, emocional e espiritual. E com a massagem que a gente oferece nesse momento, é um primeiro contato. As pessoas têm saído muito surpreendidas com os resultados e com os atendimentos.